Nesse momento eu gostaria de convidar aqui para a palavra o nosso irmão de ideal, John Arley, para umas breves palavras. Pois é gente, que beleza hein? Parabéns, todos os aplausos, quanta falta tem feito ao nosso movimento, não é isso? Quanta saudade né? Eu acho que é por isso que estamos todos aqui reunidos. Mas o Baccelli já adiantou, eu vou chamar um dos coordenadores do 12º Encontro Nacional, lá da cidade de Jundiaí, o nosso Juliano Pozzatti, por gentileza. Esse cara é fera viu gente, sou um admirador do trabalho do Juliano. Juliano, nos fale aí, como é que será lá na cidade de Jundiaí? Bom, nós trouxemos um vídeo para convidar vocês. Pá, casa de ferreiro, espeto tem que ser de ferro né? Vamos botar, Rodrigão? Tá aí para vocês. Pá, casa de ferro né? Tchau. 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 20, 21 e 22 de setembro. Estejam todos convidados. Vou chamar agora todos os voluntários que participaram do 11º encontro aqui. Nós vamos fazer uma festa de encerramento. Os voluntários, parabéns aí, Sete Lagos e região, a todas aquelas casas que nos ajudaram, organizaram o 11º encontro aí nacional dos amigos do Chico Xavier e sua obra. Vamos fazer uma festa aqui, né? Vamos chegando. Só vocês dois. São só dois. Pode ir chegando todo mundo. As crianças já chegaram. Vem cá o coordenador geral aqui, Rafael Lavarini. Vamos lá, o coordenador geral também tem que ir. Vamos lá, a nossa cerimonialista aqui. Essa turma, hein? Bacana. Cadê José da Capela do Sol? Cadê José? Vamos lá. Vamos lá. Sérgio, vem pra cá que nós vamos fazer um encerramento no estilo Sérgio Santos e Marlene. Bem-vindo. Bem-vindo. Você fala. Vamos lá. A turma também que colaborou aqui com as exposições, os expositores, quem estiver presente, vem aqui no palco. Vamos participar agora dessa festa, né? E o homem está ali olhando pra gente, né? Eu fiz uma analogia no nosso segundo trabalho. Quando eu peguei a capa do Nas Trelhas da Garça, eu costumo dizer, mesmo tendo duas grandes e belas asas, permanece entre nós, vivendo a sua humanidade, permanece entre nós com os pés no chão. Se escondeu o quanto pôde. Eu sabia que era um homem diferente. Eu só não imaginava a dimensão de Chico Xavier. Nem nós, né? Estamos conhecendo o Pátio. Cadê a família Meireles? Estão se escondendo aí? Estão escondidos? Cadê os Meireles? Isso aí foi uma carga, foi uma aprovação pra Chico Xavier. Bacana. Pode vir, vocês não vão fugir não, gente. Cadê aquele menininho? Ah, tá chegando o menininho. Turma bacana, viu? São irmãos, viu gente? Unidos desse jeito, tá sendo uma raridade, né? Estão unidos. Sérgio, você vai nos ajudar a descobrir aquela música que o Chico mais gostava e vamos chamar essa turma pra cantar com a gente. Antes, Rafael, palavras finais aqui? Bom, em nome de todos os colaboradores, não só de Sete Lagoas, mas do encontro, né? Os coordenadores gerais desse encontro que já existe há 11 anos, a gente gostaria de agradecer a todos vocês por terem vindo e lembrar que o encontro nacional dos amigos de Chico Xavier nunca acaba. Ele dá uma pausa pra gente poder viajar pra outra cidade e que a gente possa se encontrar no ano que vem e de um dia aí. Muito obrigado a todos. Agora, chegaram os futuros coordenadores dos encontros nacionais. As crianças vão cantar pra gente. Vamos lá? Vamos lá, criançada. Vocês é que vão organizar, hein? Boa tarde, gente. Meu nome é João. E pra encerrar esse encontro maravilhoso, eu venho aqui representando os trabalhadores que contribuíram para o primeiro encontro dos amiguinhos do Chico nesse evento aqui fantástico. Como falar de evangelização infantil e não falar de livros? Se o livro que aprimora é um mentor que nos guia? Nos ensina os espíritos que o livro que instrui e consola é uma fonte do céu transitando na terra. E para que essa fonte sublime possa transitar entre nós e regar o solo fecundo do mundo, aonde as crianças esperam por germinar, é preciso que cada um de nós se comprometa a construir leitos nas mentes infantis para que ali a fonte divina deságue e liberte o mundo. Para incentivar a leitura e a divulgação da doutrina espírita, convido as crianças e jovens para apresentarem livros representativos dos gêneros literários presentes nas obras espíritas, além de atividades conexas como livraria e biblioteca. Francisco? Comprometemos-nos, pois, em incentivar a literatura espírita para aqueles que carregam o futuro do mundo. lembremos-nos de que a leitura também está presente nas mídias e tecnologias. E a conexão com o 11º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier acaba de se estabelecer. Chico vive! E agora, com muita alegria, o coralzinho dos Amigos do Chico vão encerrar cantando a música Flores do Jardim. Pois é, que beleza, hein? Os futuros organizadores dos Encontros Nacionais dos Amigos de Chico Xavier e sua obra. Meus amigos, Jesus, nosso guia e modelo. Kardec, o nosso codificador. E Chico Xavier, o nosso exemplificador. Paz e alegria para todos nós. Jesus nos fortaleça. Parabéns aos organizadores. Parabéns, Sete Lagoas. E a todos aqueles que, direto ou indiretamente, contribuíram para a realização deste encontro. Rodrigo, solta um videozinho aí para nós. Muita paz, muita alegria. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL